Meus amigos, no vídeo que nós fizemos ontem trazendo os detalhes do painel da Comic Con, que vai acontecer daqui duas semanas, basicamente, do Mortal Kombat 1, nós falamos sobre as participações especiais que teremos nesse painel, principalmente da Erika Ishii e do Kaiji Teng, e um dos pontos que nós conversamos nesse vídeo foi justamente quem a Erika irá interpretar. E aí, até mesmo com base nos comentários de vocês, surgiu uma possibilidade bem interessante que foi reforçada com base em uma publicação da própria Erika lá no seu Twitter, que foi repostada também pelo Dominique Cianciolo, que é o escritor do jogo e tudo mais, que faz os roteiros ali da história. E é justamente isso que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje. Saudações, Delício Caio Nobre, simbora pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos conteúdos, você já tá ligado aí no esquema. Deixe seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ter uma notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o meialua.net e confiram esse vídeo que publicamos ontem, trazendo aí todos os detalhes e o que esperar desse painel da San Diego Comic Con 2024 do Mortal Kombat 1. Tá aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então vamos lá. Bora contextualizar com relação a essa publicação da Erika, né, que foi repostada pelo Dominique Cianciolo. Eu estou aqui inicialmente no Twitter do Dominique Cianciolo, onde ele diz o seguinte, ó. Não percam Ed Boon, Erika Ishi, Kaiji Teng, Stoltz Marty e Josh Slingerland. Na próxima semana, na verdade daqui duas semanas, né, no painel da San Diego Comic Con 2024 do Mortal Kombat 1. E esse post aqui, ó, como vocês podem ver, foi uma republicação que ele fez desse post da Erika Ishi, que ela diz aqui o seguinte, ó. Olá, San Diego Comic Con. Estou fazendo uma participação especial nesse painel. Espero que você chegue até aqui. No entanto, essa frase final dela aqui, galera, ó, chamou bastante atenção e eu tenho certeza que vocês já repararam o motivo, né, porque ela disse, Hope you get over here. Utilizando a frase famosa do nosso querido Scorpio ali, proferida também pelo Ed Boon, famoso dublador do Mortal Kombat aí, né, a gente sabe muito bem. Isso daqui, cara, foi suficiente eu poder levantar ainda mais as especulações com relação ao personagem que ela irá interpretar. E eu mencionei os comentários de vocês no vídeo de ontem, porque tiveram algumas pessoas falando que ela poderia interpretar, quem sabe, a Harumi Shirai. Que sim, ela aparece no modo história, ela aparece no invasões ali da primeira temporada. E aí, algumas pessoas, inclusive, aqui nos comentários abaixo, ó, comentaram. O pessoal lá do Mortal Kombat Brasil falou da Harumi também. Outras pessoas aqui também mencionando sobre isso, ó, Harumi confirmed. Então, assim, somente essa publicação dela com essa frase aqui do get over here foi suficiente pra poder levantar esse tipo de especulação. E aí, cara, a gente pensando um pouco acerca disso faz muito sentido. Por quê? Nós tivemos ali o modo história base do Mortal Kombat 1 contando a história dos Lin Kueis, incluindo o Kui Liang Scorpion, o Smoke e o nosso querido Bi-Han. Teve a traição do Bi-Han, o Smoke e o Scorpion saíram dos Lin Kueis para poder fundar o seu próprio clã. E aí, em um dos finais arcade, que eu vou deixar tocar aqui pra vocês, inclusive, porque tem cerca de um minutinho, é bem rápido, né? A Harumi, ela é mencionada logo depois da finalização dessa história do Mortal Kombat 1, né? Da história base e tal. E aí, pensando nessa expansão da história, faz todo sentido, sim, alguém interpretar a Harumi porque ela vai ser parte integral dessa continuidade aí do enredo, visto que ela ainda estará viva e ela ajudou o Scorpion e o Smoke a fundar o clã Shirai Ryu. Então, confiram aí esse final arcade do Scorpion e a gente volta a conversar. Assim que o titã Shang Tsung foi derrotado, Bi-Han e seus seguidores começaram a nos caçar. Estávamos acuados e fugimos pro Japão. Lá, pedimos abrigo a uma antiga amiga da família. Quando jovens, nós brincávamos juntos. Mas Harumi Shirai já estava crescida e liderando o clã. A força, beleza e inteligência dela me cativaram. Harumi ficou muito irritada com a traição de Bi-Han e concordou em me ajudar a forjar um novo clã, um capaz de enfrentá-lo e defender o plano terreno. Ela se mostrou uma aliada valiosa e com o tempo, ficamos próximos. Para honrar Harumi e prestar respeito à minha nova noiva, eu dei o nome dela ao clã, batizando-o de Shirai Ryu. Agora a batalha contra o meu irmão começará de verdade. Os Shirai Ryu não descansarão até Bi-Han ser vencido e a honra dos Lin Kuei restaurada. Pois é, meus amigos. Como vocês viram aí, a Harumi aparece no final arcade do nosso querido Scorpion. Eles ficam próximos, se tornam noivos ali e o próprio Scorpion, Kwai Liang, diz que, em homenagem à sua noiva, eles colocaram o nome do clã de Shirai Ryu porque o nome dela é Harumi Shirai e tudo mais. Então assim, a gente vê que no final ali, a guerra declarada entre o Shirai Ryu e os Lin Kuei, a Harumi tá naquele meio ali, ela vai fazer parte dessa guerra também e aí, obviamente, alguém precisa interpretar a personagem ali, né? Com base nisso, querendo ou não, todos os olhos agora acabam se voltando pra Erika porque faz todo sentido sim ela interpretar a Harumi já que ela estará presente nessa expansão do modo história. Eu acredito que nós teremos uma carga emocional bem grande com relação a esse embate ali dos Lin Kuei e do Shirai Ryu embora a gente tenha o plot do Havik Titã invadindo aquela linha temporal justamente pra poder dar uma dor de cabeça pro Liu Kang também mas acredito que esses outros plots que estão se desenvolvendo no meio do caminho que nós vimos, inclusive, nos finais arcade que são canônicos eles irão movimentá-los de alguma forma. Assim espero. Né, Tion Cholo? Você tá retweetando a menina aqui então espero que você faça just esse negócio aí. E assim, eu acho que vai ser um plot muito legal eles abordarem esse relacionamento da Harumi com o Scorpion com a Elyang ali até mesmo, quem sabe, rolar a sua morte a gente tem o Hanzo Hasashi nesse meio ali que já apareceu também no final arcade do Smoke ele com certeza vai ter uma proximidade tanto com o Scorpion quanto com o Smoke quanto com a Harumi também então assim, meus amigos, potencial essa história tem desse embate entre os clãs Shirai Ryu e Lin Kuei creio eu que nós teremos mortes ali de ambos os lados algumas bem contundentes e até extrapolando um pouquinho mais essas ideias aqui, cara, a gente vai ter o Havik Titã ali invadindo a linha do templo do Liu Kang como já mencionamos, né? e vocês lembram na primeira temporada do Invasões que nós temos uma Harumi Scorpion? esse daqui é o nosso vídeo que fizemos lá da primeira temporada do Invasões onde no finalzinho tem essa cutscene aqui e tudo mostrando uma Harumi de uma outra linha do tempo onde ela perdeu o seu Hanzo Hasashi pro Quan Chi e ela acabou se tornando Scorpion e o invasor Scorpion aqui o Liu Kang, né? coloca ele nessa mesma linha temporal da Harumi justamente poder ajudá-la a vingar a morte do seu amado do seu clã e tudo mais então já pensaram, cara? se nessa invasão do Havik ali os personagens que vão chegar com ele ali que nós já vimos alguns inclusive no final dessa história base do MK1 ele acaba trazendo ao invés desse Scorpion que a gente tá acostumado a Harumi maligna, sabe? isso aqui eu tô extrapolando um pouco as ideias acredito que isso possa não acontecer de fato, né? eles vão acabar focando na Harumi dessa linha temporal que a gente tá acompanhando no Mortal Kombat 1 mas isso seria um negócio muito doido também de acontecer visto que nós teremos algumas modificações bem malucas podemos dizer assim desses inimigos que virão junto aí do Havik eu vi algumas pessoas também mencionando aqui nos comentários pessoal porque eu tô ciente dos leaks ali rumores da Cyrix e da Sektor, né? que pode acontecer também e diga-se de passagem eu acho essa uma ideia bem zoada porque eles estarão mais uma vez descaracterizando personagens que já estão muito bem estabelecidos aí há 30 anos na franquia igual eles fizeram com o Scorpion porque o Scorpion sempre foi o Hanzo Hassashi e dessa vez eles colocaram o Scorpion como Koyle Yang e mataram o Sub-Zero Koyle Yang que pra mim sempre foi o melhor Sub-Zero embora nós tenhamos ali o Bi-Han e tudo e isso foi uma decisão que eu não gostei definitivamente e aí pelo jeito eles vão fazer isso mais uma vez com outros personagens ao invés de criar novos ou até mesmo já trazer alguns muito bem estabelecidos que nós estamos sentindo falta como por exemplo a nossa querida Sonya Blade cara que eu quero muito ver de volta no Mortal Kombat 1 também então assim galera basicamente é isso reforçando aqui viu pessoal isso são só teorias aqui especulações e pode ser que chegue lá no painel e a Erika seja um personagem totalmente diferente mas eu acho que com essas evidências que nós temos aqui até o momento da repostagem do Chancholo ela mencionando o Get Over Here ali no seu post também é um indicativo bem forte de que ela possa fazer quem sabe a nossa querida Harumi ali no modo história e que ela possa vir até mesmo como uma Camifighter que eu tô ligado nesse rumor que rolou por aí também agora eu quero muito saber a opinião de você querido inscrito com base em tudo isso que eu mostrei pra vocês inclusive dessa publicação da Erika o que vocês acham cara deixa aqui embaixo nos comentários eu vou adorar a opinião de cada um de vocês e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele like zão maroto se inscrever no canal ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos tchau tchau